Então cê deixa vim, num breca não quebrado E o Zé por vim, sai pra não tomar rajada Que é pouca ideia pra comédia perrequeiro Que tempo é dinheiro, não vai contar pra não Fumar do verdadeiro O choro da coroa e suas orações Me fez mais forte pra savana onde só tem leões Só que não vai pra cima, é só sequência de papo E os inimigos não vai derrubar um pouco Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E ae, brota, outro sai da reta porque nós é pé na porta Forte, forte, avisa pro recalco que o moleque tá bigode E ae, brota, outro sai da reta porque nós é pé na porta Salve CBzinho, nós é pé, brota é pé na porta Bala nos pilantra, marcha nas gostosas Se joga pros daqui que hoje me coude velar Juntando tudo, não tinha nada Então tô na luta pra vida mudar Contei um vento e no peito do preto Só vou de lalá, gelado se pá Beat, suíte, tratando essa city Tipo GTA, tipo GTA Igor Guilherme me chama de Dério Sei que nunca esquece, tipo pai sentar Xinguim bolando racista e boa trapilado Tô com o PH, tô com o PH 4M é grife de maloca chique Forte, abraça, nós tá no ar Forte, e nem tô falando de músculo Tô falando de lucroso Bigode, daqueles que assombra a vida de bico sujo Com Deus e sem sorte Fé é o que move Se tem dinheiro no bolso É porque as pernas foi no corre-trato Por tudo que tem o luto Por tudo que sonha Usando a disposição que a sessão promove Se antes não tinha nem os erros do dólar Hoje o perigo é morrer de cirrose Pois os dólares mancam a sessão de on-walk Amenizando as neuroses de doses em doses Longe dos haters e ao lado dos brothers Pôr do fogo na top, flor de Nova York Pique as bebê que com nós se envolver Que antes sentiu fraqueza e hoje ainda eu com certeza Porque além de chavão, o pai tá forte Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas